Olá amigos do canal Viver em Aquiraz, vamos a relação dos aprovados na seleção simplificada para professores do município de Aquiraz. Eu vou ler a relação, mas a relação consta na descrição deste vídeo. Vamos então a relação completa. Língua portuguesa Maria Elis Wagner da Costa, Paulina Alexandra Soares Felipe, Antônio Leudilânio Alves Rolim, Manuel Valdenir Paulino da Silva, Denise Francisca Oliveira da Silveira, Francisco Claydemir Queiroz dos Santos, Andréa Cristina Soares Costa, Érica Soares Benício Acombido, Micilene Alves dos Santos, Márcia Freitas Grangeiro. São os 10 de língua portuguesa. Língua inglesa Afonso Clécio Souza Marques, Maria Tereza Lopes de Souza, Raimuniza Maria Silva, Márcio Oliveira da Silva, Fernando Regis Rocha Prachedes, Bibiane de Souza Linhares. São os 6 aprovados para a língua inglesa. Os 8 aprovados em matemática são Joaquim Ferreira Filho, Laércio Inácio da Rocha, Sandra Beatriz Ribeiro da Silva Nogueira, Matheus Marcos Silva da Silveira, Cleonildo Nogueira Gomes, Reveline Amora dos Santos, César Augusto Bernardo de Freitas e Alisson Nogueira de Órgeres. Os 4 aprovados em ciência são Rubens Vitorino Dantas Filho, Larissa Carvalho Lemos, Marcos Antônio Gurgel de Moura Júnior e Aldeci Firmino Siqueira. Os 4 da história, Maria de Fátima Tomás da Silva Galio, Juliana Tchewinski, Raimundo Rosélio Costa Freire, Francisco das Chagas da Silva Tavares. Em geografia, os 4 aprovados Lucas Ferreira da Silva, Luiz Jorge Vitorino de Souza, William Gomes Veras Júnior e Marcos Rafael Freire Pompeu. Em educação física, também 4 aprovados, Diana Júnior da Costa, Francisco Lucas Silva Rocha, Jorge Souza dos Santos e Janderson Santana Lima. Em ensino religioso, são 2 aprovados, Francisco Eliton Rodrigues da Silva e Olinda Lobão Rocha. Em pedagogia, são 40, 20 para contratação imediata e 20 para quadro reserva. Vou ler a relação dos 40 de pedagogia. Herculano Rodrigues do Nascimento, Otacília Simplício da Silva, Eliane Tavares Rodrigues, Isabel Kessia Maia de Oliveira, Maria Ioneida Sombra da Silva, Flaviana Chaves de Souza, Maria Fabiane da Silva, Geusilene Torres de Castro Alves, Adriana Brandão Moraes, Raquel Lauriceia Leitão da Silva de Vasconcelos, Leonis Ferreira Pereira, Jansans Carla Duarte de Aguiar, Daniela e Cristina Rezende do Nascimento, Luisa Carla Ferreira, Elaine Mendes Machado, Talita Mara Ramos dos Santos, Geovânia Silva Lima, Neide Daiane Assunção de Oliveira Freitas, Luisa Eveline Monteiro, Maria Rejane da Silva, Maria Imaculada da Silva Lima, Maria Aldeísa Gomes da Paz, Vanessa Angélica Ferreira, Jessiane Ferreira Sampaio, Liliane dos Santos Torres, Silvia Helena Cavalcante Lima, Railane Silva Almeida, Elésia de Souza da Silva, Maria do Socorro Queiroz Sá, Antônia Telma Sobreira de Melo, Mônica França de Menezes, Ana Luísa Vieira Pereira, Cláudia Maria Bezerra da Silva, Maria Adriana Carolino Fernandes Nogueira, Delânia Costa do Nascimento, Juliana de Cássia Freire e Pompeu, Lourenne Pinheiro da Silva, Eldilene Alves Correia, Samila Silva de Moura e Maria Gislene Araújo Melo. Essa relação completa dos aprovados na seleção simplificada para a Secretaria de Educação do município de Aquirais. Resultado final. Em breve a Prefeitura vai abrir nova seleção para outras categorias. Viver em Aquiraz.